Estava sentado na mesa da jurema Estava sentado balançando meu maracá Foi nessa hora que abalei jurema preta Mestre de cidade, dê um tombe, venha cá Estava sentado na mesa da jurema Estava sentado balançando meu maracá E foi nessa hora que abalei jurema preta Mestre de cidade, dê um tombe, venha cá É jupere neguê, é jupere neguá Arreia, senhores mestres, e vamos trabalhar Malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Oh malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Eu quero um ponto nesta casa Eu quero um ponto de defesa Malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Oh malunguinho, malunguinho Eu estou lhe chamando Eu só peço a malunguinho E os contrários vai retirando Eu só peço a malunguinho E os contrários vai retirando Roimburana Vaxerosa Roimburana Vaxerosa Do anji calvazio cá Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Roimburana Vaxerosa Do anji calvazio cá Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Eu vou chamar Senhores mestres Para eles me ajudarem Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Eu vou chamar Senhoras mestras Para elas me ajudarem Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Roimburana Vaxerosa Do anji calvazio cá Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema Eu vou chamar Todos os caboclos Para eles me ajudarem Tô, tô na jurema Tô, tô no jurema No pé da jurema preta Tem dois canários cantando No pé da jurema preta Tem dois canários cantando Tem dois canários cantando Um canta e outro responde Meu mestre eu estou lhe chamando Um canta e outro responde Meu mestre eu estou lhe chamando Venha mestre eu estou lhe chamando Venha mestre venha pisando no chão Venha pisando no chão Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar seu Zé Filintra Pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zé Filintra Pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Eu vou chamar mestre Arueira Pra com ele trabalhar Eu vou chamar mestre Arueira Pra com ele trabalhar Pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestre Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Eu vou chamar Mestre Cibamba Pra com ele trabalhar Pra com ele trabalhar Eu vou chamar mestre Cibamba Pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestre Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Na jurema tem sete mestre Todos os sete agora vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Seu Zé Bebinho Pra com ele trabalhar Eu vou chamar Seu Zé Bebinho Pra com ele trabalhar Pra com ele trabalhar Na jurema tem sete mestre 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 Eu vou chamar o seu Raimundo Pra com ele trabalhar Na Jurema tem sete mestres Todos sete agora vou chamar Na Jurema tem sete mestres Todos sete agora vou chamar Eu vou chamar o seu Viramundo Pra com ele trabalhar Eu vou chamar o seu Viramundo Pra com ele trabalhar Na Jurema tem sete mestres